Música O governador José Ivo Sartori recebeu em almoço no Palácio Piratini nesta quinta-feira representantes da Fundação Cultural Cavalgada do Mar. Durante o encontro, foi prestado homenagem a Vilmar Romera, tradicionalista e ex-presidente da Fundação, que faleceu em 2014. São 26 realizações no comando dele, então de uma hora para outra faleceu, nós tivemos pouco tempo para realizar, mas graças a Deus com o apoio do Governo do Estado nós conseguimos e estamos aqui para manifestar nosso apreço, nossa gratidão ao governador. Foi anunciada também que a Fundação passa a ser agora o Instituto Cavalgada do Mar.